E aí pessoal, aqui no município Lagoa Nova, tá fazendo aqui a pista pessoal, tá fazendo aqui a pista aqui ó, município Lagoa Nova aqui ó, chama na bota, um, dois, três, cordeiro, ae pessoal, tá fazendo a pista pessoal aqui pra sair. E a areia pra sair Lagoa Nova aqui ó, aqui pessoal, aqui ó, a Lagoa Nova pessoal, município, município de Lagoa Nova pessoal, vem passando aqui pessoal, eu tô, vem daqui do, dali do engenho aqui embaixo, aí resolvi fazer esse vídeo aqui pessoal, aqui ó. Tá vendo pessoal aqui ó. Aê pessoal, vem pessoal aqui ó. O município de Lagoa Nova pessoal, tá fazendo essa pista aqui ó, e a areia pra sair Lagoa Nova. Aí ó. E aí Lulinho? E aí Lulinho? E aí Lulinho? Como é que tá Lulinho? Tá vendo mais de acordo filho, graças a Deus né? É né? Tá pra aí, quando que tá aí, quando que quiser vai dar certo né? É, não foi nada pra morrer pra morrer né? Fui não, mas a Deus eu tô por aqui agora, na rocha agora, município. É, tá certo, tá na luta né? Tô na luta, a Deus tá tudo certo né? É. Por aqui. Tá praástico! Eu tô naquele queima! E aí Lulinho? Só um pouquinho. E aí, só um pouquinho. Ele tá vendo pessoal que queima só um pouquinho aqui ó. Só um pouquinho só, muito não. Só um pouquinho né Lulinho? Muito demais é vício! Tudo de mais veneno né Lulinho? Mais veneno! É. Ele tá vendo pessoal que queima rosca aqui ó. Mas, só um pouquinho só. É muito não! Ó aí, muito não, tá vendo? Só um pouquinho né Lulinho? Até o cabelo ó! Aí ó. Até o cabelo foi pouquinho! Cabelo de playboy Cabelo de playboy pessoal É Aí Falou foto com o meu Governador aí É 1, 2, 3 pessoal 1, 2, 3 pessoal, inscreva no canal pessoal 1, 2, 3 Cordeiro Aí Tá fazendo a pija pessoal, diaria pra sair em Lagoa Nova Tá vendo pessoal, aí ó 1, 2, 3 Cordeiro pessoal Se inscreva no canal pessoal Deixa o like Aí ó Deixa o like pessoal 1, 2, 3 Cordeiro 1 Cordeiro 1 Cordeiro 1 Cordeiro E aí macho velho, como é que está macho velho? É um Dostei Cordeiro Um Dostei Cordeiro Você vai botar um Dostei Cordeiro Lulinha que aparece lá no canal Um Dostei Cordeiro No Youtube aí, no Youtube No Youtube No Youtube Manda um link para tudo Valeu, valeu Escreva tudo da coisa lá e inscreva-se no canal Pronto, pronto Vai dar uma focinha, um amigo né Já é Lulinho É Um Dostei Cordeiro Aê pessoal Vai dar a lega para o Luiz André Que eu peguei lá Oi Luiz André para o meu lá E é? Luiz André Tu tem um também? Eu Pronto, aí eu já entro lá também Como é o nome? Luiz André Luiz André Pronto, valeu Um ajuda o outro né É verdade Aê pessoal Um Dostei Cordeiro Um Dostei Cordeiro Aê ó Um Dostei Cordeiro Um Dostei Cordeiro Um Dostei Cordeiro Um Dostei Cordeiro